Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca, peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abrir minha mão Essa força tanta Do que você ouvir Esteja sempre que estou vivendo Vejo o brilho dos meus olhos E o tremor das minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar E o sal molhar o meu sorriso Não se espante, cante Que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar Mas se eu chorar E o sal molhar o meu sorriso Não, não se espante, cante E o teu canto é minha força pra cantar E o teu canto é minha força pra cantar Quando eu chorar A minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é mais O que é mais